Olá, já imaginou vender produtos diretamente para o consumidor, comprar sementes e adubo para a produção e até contratar transporte para levar as mercadorias sem sair de casa? Pois é, essa comodidade já normal nos grandes centros urbanos agora está disponível para o agricultor familiar. É a Rede Brasil Rural, um portal na internet criado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Sobre esse assunto eu vou conversar no NBR Entrevista com Marco Antônio Viana Leite, que coordena a Rede Brasil Rural. Marco Antônio, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês e principalmente desse tema tão importante para a agricultura familiar brasileira que é a Rede Brasil Rural. Então, como é que está funcionando essa rede de compra e venda de produtos agrícolas? Ela foi lançada no ano passado, no final do ano passado, em dezembro do ano passado e agora nós estamos, é um sistema com uma plataforma ampla, com vários canais, e nós estamos colocando, discutindo com os agricultores familiares, fazendo todo um processo de integração para trazer para dentro da rede os agricultores familiares, as empresas fornecedoras de insumos, criar um mecanismo que a gente possa efetivamente colocar essa Rede Brasil Rural para funcionar e trazer os benefícios que nós esperamos para os agricultores familiares. E qual é a vantagem para os agricultores com a criação dessa rede? O que eles ganham? Bom, são muitas vantagens. Quando nós pensamos em criar a Rede Brasil Rural, a nossa proposta foi no sentido de trabalhar a terceira geração de políticas públicas para a agricultura familiar. O governo trabalhou uma lógica de crédito, o crédito hoje está acessível, nós temos em quantidade e qualidade para a agricultura familiar, nós temos uma questão da assistência técnica que também aumentou, nós temos uma disponibilidade grande de assistência técnica, outras políticas como o mercado, nós criamos alguns mercados como o PNAE, o PAA, o próprio programa do biodiesel, e essa política vem como uma política integradora, uma política que vai levar para os empreendimentos da agricultura familiar, principalmente nas cooperativas, nas associações, a competitividade que elas precisam. Então, a nossa proposta é, dentro dessa plataforma, é ter algumas plataformas, como é, por exemplo, o caso da alimentação escolar. Nós queremos, o governo criou um mercado para a alimentação escolar, mas nós temos algumas dificuldades de fazer o agricultor familiar ofertar os produtos dele, que ele produz, para os gestores da alimentação escolar. Então, nós criamos uma plataforma onde os gestores da alimentação escolar, os gestores do PNAE, possam fazer, postar toda a demanda e os agricultores familiares possam fazer suas ofertas. Então, um sistema acessível, tanto para o gestor da alimentação escolar, quanto para o agricultor familiar. Então, essa foi, é uma das bases que a gente está trabalhando, que vai dar o dinamismo necessário. Só para você ter uma ideia, o PNAE é um mercado de 3 bilhões de reais, que a agricultura familiar pode atuar, com uma reserva de 1 bilhão, podendo chegar a 3 bilhões. Então, se nós criarmos um mecanismo eficiente de comercialização, que dê segurança para o gestor do PNAE, e que dê acessibilidade para o agricultor familiar, para o seu empreendimento, com certeza nós vamos fazer esse processo efetivamente acontecer. Então, a proposta da rede, ela vai nessa direção. Quando a gente pensa em comércio, a gente pensa logo em preço, né? De que forma que as pessoas podem sair ganhando com isso? Por exemplo, de ter um preço mais barato. É o agricultor se unindo em cooperativas para fazer compras maiores e com isso ele ganha desconto e assim ele repassa o desconto para o consumidor? Seria essa a lógica? É, a lógica nossa, ela está. Nós temos uma lógica de que nós precisamos, a competitividade do agricultor familiar vai vir à medida que nós tenhamos, que nós vamos ter escala. Então, esse é um primeiro processo. Para ter escala, a gente precisa criar um processo, por exemplo, na lógica de insumos. O que é a nossa lógica? É que o agricultor familiar possa ter um grupo comprando um lote de insumos definido. Então, se ele compra, se associar para fazer essa compra, esse produto vai chegar a um preço menor para ele. Consequentemente, ele vai ser mais competitivo, vai poder oferecer para o mercado a um preço menor. Então, a ideia é encurtar essas distâncias, fazer com que ele possa, ao invés de comprar um determinado insumo que é 10 quilos, ele possa juntar com outros e comprar 100, 200, 10, 100 toneladas. Vai ter desconto, vai comprar mais barato. Vai ter desconto, vai comprar mais barato. Bom, você falou em insumos, o que pode ser comercializado por essa rede? Que tipo de insumo, equipamentos, o que é? É, dentro da plataforma nós temos vários fluxos que já estão acontecendo efetivamente, como é o caso da alimentação escolar. Dos insumos, nós temos insumos, máquinas e implementos. A gente tem a parte de máquinas, implementos e tratores já acontecendo. Nós migramos todo o programa do Mais Alimentos, nós temos hoje 3.600 itens disponíveis para o agricultor familiar, que ele pode acessar, que tem o preço, tem a descrição do produto, o código, então ele pode acessar diretamente. Os insumos orgânicos e insumos químicos, nós ainda estamos desenvolvendo, nós temos uma plataforma já, a ideia da plataforma e ela não está ainda rodando. A ideia nossa é que as diversas, as diferentes empresas possam oferecer insumos, seja eles orgânicos, inorgânicos, químicos, para os agricultores familiares, diretamente através da rede. É como uma oferta em um desses sites, que já funciona, aí de venda de produtos. Então nós vamos criar, só que ele vai ser específico para atender a agricultura familiar, com produtos que o agricultor familiar precisa comprar. Produtos, não só insumos ali para a produção, mas insumos também para a agroindústria. Então nós vamos ter uma série de produtos lá dentro e vai ser, o que nós estamos falando, que é um grande site de busca para a agricultura familiar. A rede Brasil Rural, ela vai ser um grande site de busca para a agricultura familiar. Essa é a nossa pretensão. E além do agricultor familiar, quem mais faz parte dessa rede? Bom, a rede, ela é um mecanismo que a gente sempre costuma dizer, que ela não é somente nossa do MDA, ela é de todos. Por quê? É uma plataforma dinâmica, que ela só vai funcionar se tiver a participação do setor privado, nossa, do público, das associações. Então nós temos lá as empresas fornecedoras de máquinas, insumos, implementos dentro da plataforma. Nós temos uma plataforma que vai trabalhar especificamente com logística. Uma das grandes dificuldades da agricultura familiar é fazer o processo de logística, que ele produz em pequena escala e ele precisa fazer o frete com cargas pequenas. Então nós vamos ter uma plataforma lá dentro que ele vai poder acessar e criar uma carga conjunta e ter acesso a essas informações. Então o setor de transporte, a questão da alimentação escolar, como eu disse, então tem todos os gestores da alimentação escolar, das escolas, participando e vão participar desse processo. Nós vamos começar agora em junho, nós já fizemos alguns testes, mas agora em junho no Rio Grande do Sul a nossa proposta é lançar várias chamadas por dentro da Rede Brasil Rural. Então é um processo integrado, tem assistência técnica através das EMATES também, que nós estamos desenvolvendo um fluxo, estamos fazendo uma parceria com a Embrapa para ter um sistema de acompanhamento de assistência técnica virtual, que é inovador. Então nós temos vários atores dentro desse processo. Bom, a gente sabe que internet na zona rural é difícil, o governo inclusive está trabalhando para levar a banda larga para o campo. Diante disso, qual é a orientação para os agricultores? É se juntar mesmo em cooperativas? É procurar esses órgãos do governo de apoio ao agricultor familiar? Qual é a dica? Qual é a orientação? Bom, a orientação é efetivamente estar integrada a algum tipo de cooperativa ou associação. Esse que nós estamos chamando de empreendimentos da agricultura familiar. Nós temos hoje no Brasil cerca de 2 mil cooperativas, 2 mil empreendimentos com DAP, que é a declaração de aptidão ao PRONAP. Essa declaração caracteriza ele como agricultor familiar, empreendimento da agricultura familiar. Essas 2 mil cooperativas e empreendimentos estão vinculados a ela cerca de 600 mil famílias. Então, essas cooperativas, no geral, a maior parte delas já tem acesso à tecnologia da informação. A maior parte dessas cooperativas já tem algum tipo de acesso a isso, que é um CNPJ, ele é mais dinâmico que o agricultor familiar sozinho. Então, a nossa proposta é que ele sempre esteja associado a algum tipo de cooperativa. E quantos agricultores já estão cadastrados, já estão fazendo parte dessa rede? O governo tem alguma meta para este ano? Tem. Nós já temos hoje mais de 500 empreendimentos cadastrados, com cerca de 190 mil famílias vinculadas a esses empreendimentos. Então, em 17 estados que nós capacitamos, nós já fizemos capacitação da rede Brasil Rural em 17 estados da federação. Esperamos até meados de julho concluir toda a capacitação nos estados, em todos os estados. Desse pessoal que já está cadastrado, qual é o retorno, qual a resposta deles em relação a essa nova rede, fazer negócios por meio dessa rede? Bom, é um mecanismo inovador. E como sempre, tudo que é inovador, às vezes... Tem uma resistência, né? Tem uma resistência, né? É normal que se tenha essa resistência. Mas nós entendemos que essas políticas públicas que foram lançadas pelo governo ao longo desses últimos anos, elas precisam de... nós precisamos de dar um dinamismo maior para elas. E a rede Brasil Rural vem nessa ótica. Ela vem numa ótica de socialização dessas políticas e potencialização. Vem numa ótica de competitividade. Então, quando a gente apresenta isso para eles e mostra para eles que a internet, o sistema de informação não está tão distante deles, eles passam a entender e passam a se interessar pelo processo. É claro que existe um caminho a ser percorrido. E nós estamos trabalhando nessa direção. Bom, você falou em competitividade. O que a agricultura familiar representa hoje para a nossa economia? Qual é o peso que esse segmento tem? Bom, a agricultura familiar, ela tem... Eu acho que até o mais importante da gente ressaltar é a importância que ela tem na alimentação da população brasileira. Em alguns produtos, ela produz, tipo feijão, ela produz mais de 50% do que se produz no país. Café, leite... Então, nós temos uma série de... Até produtos como soja, por exemplo, que a gente imagina que são só os grandes produtores, a agricultura familiar também participa com cerca de 20% da produção. Então, a agricultura familiar, ela está inserida nesse processo de produção e ela tem uma importância tanto na questão da segurança alimentar e nutricional da população, quanto num contexto econômico. Por quê? Porque a distribuição de renda, está vinculada a uma distribuição de renda, a segurança alimentar no sentido de ter mais produtores. Então, ela tem uma importância estratégica para o nosso país. Marco Antônio, para a gente encerrar, o agricultor que está assistindo agora a gente nesse momento e ficou interessado em participar dessa rede, o que ele tem que fazer? Ele pode acessar o site da Rede Brasil Rural, que é www.redebrasilrural.mda.gov.br. Tem também o telefono nosso, que é o 61-2020-0320. Pode entrar em contato conosco. Ou procurar a EMATER, a delegacia do MDA do Estado, onde ele está, para que eles possam melhor informar da participação deles. E as cooperativas, que nós temos 2 mil cooperativas do Brasil, com o DARP, nós já temos 500 dentro da Rede Brasil Rural. Efetivamente, já na Rede Brasil Rural. Então, as cooperativas conhecem, a maior parte delas conhecem bem, já estão conhecendo bastante esse processo. Ok, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês desse tema que é a Rede Brasil Rural. Até mais. Bom, mais informações então sobre esse assunto, a Rede Brasil Rural, é só entrar na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.